Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão, só toca Mandelão, só toca Mandelão Ela gosta de fuder, a piranha tá no clima, vai fazendo a posição e por baixo ela por cima Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Ela se apaixonou, algo deu errado, ela se apaixonou, algo deu errado, logo eu O piru desbloqueado, logo eu, o piru desbloqueado, logo eu O piru desbloqueado, ela se apaixonou, algo deu errado, ela se apaixonou, algo deu errado Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão Ela gosta de fuder, a piranha tá no clima, vai fazendo a posição e por baixo ela por cima Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Ela se apaixonou, algo deu errado, ela se apaixonou, algo deu errado, logo eu O piru desbloqueado, ela se apaixonou, ela se apaixonou, algo deu errado Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão